E tamo de volta com mais Last Train Home Vamos esperar os caras fazerem as missões aqui E voltarem pra cá né Relatório pronto, pegou comida aqui, olha Volta pro trem Não tem mais o que olhar aqui Vamos ver ali em cima, comerciante Hummm Hum, é uma pena que esse É uma pena que não vendam coisa boa né Acho que eu vou vender esse peixe aqui na moral Tentar tirar o dinheiro desse pessoal Na moral, tentar tirar o dinheiro dos caras Vamos vender 100 de carvão aqui Ah lá, não tem dinheiro suficiente pra comprar o carvão, se ferrou Hummm, vamos lá Aê, pronto, conseguimos tirar uma grana O carvão é um bom recurso pra gente vender Porque a gente cata toda hora né Acho que não tem, não tem muito o que fazer aqui não Vamos só mandar voltar Ou a gente manda pra cá Eu preciso andar com Com o meu Com o meu trem Eu poderia mandar vir pra cá Invasor e não sei o que Acho que eu vou mandar o trem andar Na moral O trem não pode ter muita gente É... Ficar muito tempo parado não Vamos vir aqui no vagão médico Tem você Descansa aqui no vagão médico Descansa aqui também Que vocês recuperam mais rápido né Tenho quase certeza que no vagão médico é mais rápido Aquele cara ali vai demorar a chegar Esses daqui também vão demorar a chegar Mas acho que é melhor esperar Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho eles O negócio aqui É que se demorar muito Eles ficam com a energia muito baixa né Quanto mais o cara ficar fora do trem A energia fica baixa E ele demora A se aproximar da gente Vamos vir aqui na cidade vai Estão chegando já Vamos andar Soldado curado Saiu do vagão hospitalar Será que eu deveria colocar Todo mundo no vagão hospitalar Todo mundo tá tipo abalado Acho que não Beleza Comerciante Nossa Ele vende muito pano Pô Dá pra vender bastante coisa aqui Não dá E se a gente vender esse tipo 200 de combustível aqui Vender esse Metal Não vou vender Porque eu vou usar o metal Munição de metralhadora Também não vou vender Nossa cara Tem muita coisa boa Pra ser vendida aqui Ah Eu não vou vender nada não Eu quero só o pano Só Obrigado Agora é o seguinte Cadê meus amiguinhos Que não chegam aqui Aqui tem arma Pra comprar Mas e aí Essa mulher tá dormindo Tem que botar geral Pra descansar Não dá Não dá pra ficar Fazendo missão não Vem logo todo mundo Pro trem Caralho A gente tem que ir Pra reta final Aê Chegou todo mundo Tamo indo Pra reta final Esse soldado É o que Ah mano Eu vou passar Por cima Disso aqui Não vou ficar Parando não Tchau Eita Que perdeu vida O trem Todo mundo Aí é foda Tem problema não Nossa A locomotiva Ficou com pouca vida Né Tem problema não A gente cura A locomotiva Daqui a pouco Esse cara sofreu lesão Mas esse cara Não vou levar em missão Não Vou colocar ele No vagão hospitalar Ele vai se curar O Maximilian Drap Tá abalado Né Não sei se seria bom Deixar ele aqui Não sei O cara Ocou de novo O Pavel O Pavel Ele tem Não sei se vontade É bom Ou tá vontade Pronto O que que tem aqui Pra você Pavel Só coisa ruim Não vou pegar nada O Pavel É um bom soldado E engenheiro Não Os caras Não tão trabalhando Não Ué Por que? Ser engenheiro Na locomotiva Por que? Esse cara Tá descansando Por que? Ele tá full HP Vem você Ah tá Uns caras Provavelmente Se feriram E a gente Teve que tirá-los Né Pra eles Não darem Problema Será que dá pra curar Esse nav Esse nav Nossa Navio foi ótimo Será que dá pra Encher a vida Nisso aqui? Metal Madeira Vamos iniciar Os reparos Aqui Vamos parar O trem Acho que não precisa Melhorar a durabilidade Do trem O negócio É só vazar Vamos lá Fazer missão Aqui Acabou A gente chegou Aqui No lugar Principal Aqui Esse cara Aqui Eu não vou levar Ele pra luta Então eu não tô Nem aí pra Curá-lo Caso eu precise Esses caras Cansados Aqui O Joseph Não vai poder ir Nem o Antonin Provavelmente Não vamos poder Ir pra missão Eu tiro a granada Desse cara Aqui O Antonin Fica com a metralhadora Mas não tem o que fazer Esse aqui Fica também Esse aqui Fica também Vamos lá Resolver Chegamos aqui na cidade Não há como voltar Atrás Esta atividade Moverá você Para a próxima região E você não poderá voltar Tenho certeza De que deseja continuar Tenho certeza Doido Embora eu Acho que eu Tô meio ferrado Deixa eu ver um negócio Aqui Pelo menos um soldado O Maximiliano Tem que ir com a gente Pronto Estimulante Pelo menos O Maximiliano Tem que ir com a gente Na missão Vodka Vodka Enche a moral do cara Café Acho que café Não vale a pena não Talvez o Joseph Ir com a gente Ele tá abalado E cansado Pronto Ele ficou com mãos trêmulas Eu não devia ter usado nele Eu tinha acabado De tirar ele Agora já era Vai assim mesmo Ele ficou viciado Com remédio Vamos resolver O Ganso dos Ovos de Ouro Seu trem Para Antes de chegar A estação Sem demorar Seu conselheiro Aparece para atualizar Você sobre a situação Atual Majora Estamos parando Para obter informações O trem Transportando as reservas De ouro Deve estar Na próxima estação Enviei Ah Falando no diabo Alois Alois Não vou tentar ler isso aqui Caminha até seu conselheiro E entrega a ele O que parece ser Um bilhete Escrito às pressas E isso confirma Uma mensagem De um sinalizador O trem está parado E passando por reparo Suponho que a emboscada Dos agentes de Melove Tenha funcionado Ah lá A moral subiu O exército vermelho Não entregará facilmente Esse tesouro nacional Para nós Devemos enviar Nossos soldados Mais experientes Precisamos ser rápidos E capturar o trem Com o mínimo de atenção possível Antes de o trem partir Cacete Vamos lá Esse cara está abalado Eu vou levar ele mesmo assim Qual vai ser o grupo Que vai fazer essa missão Número recomendado Dez Nem ferrando Que eu vou ter dez pessoas Para levar nessa missão Médica Fuzileiro Eu acho que eu vou tirar Esse cara aqui Deixa eu mexer aqui Vou mexer aqui Dois snipers Acho que eu vou levar O Maximilian Vamos lá Vamos levar uns dois snipers Os dois com zona da morte Acho que só um tem zona da morte Deixa eu ver É ligeiro Camuflagens Os dois estão com os mesmos talentos Os dois são assassinos Tá Preciso de metralhadora Não dá pra Não dá pra não levar alguém Com metralhadora aqui Vamos levar esse cara aqui Não Fuzileiro não Dois Metralhadora Tem que ser metralhadora Essa mulher aqui Caramba Eu nunca levei essa mulher em missão Isso é engraçado Eu nunca levei essa mulher em missão Deixa eu ver qual que é a metralhadora Do Antonin né O Antonin não tá podendo fazer missão Deixa eu ver aqui o negócio Cadê o Antonin Carai Antonin Cadê você Aqui Deixa eu ver um negócio aqui No personagem Metralhadora Eu vou tirar dele Como é que tira Não tem como tirar Agora que eu tô vendo Não tem como tirar a metralhadora dele não Ela vai ficar nele Ele tá O Antonin Acho que não é bom ir não Ele tá lacerado Ele tá cansado Menos um com todos os atributos É melhor ele não ir Então vamos lá Médico Sniper Fuzileiro Granadeiro Esse granadeiro aqui Eu não vou levar bomba de fumaça não Cara Eu vou Colocar acolchoado extra Porque eu tô sem mina terrestre Com acolchoado extra Ele consegue tancar uns tiros Se eu não me engano O negócio é o seguinte Talvez mais uma metralhadora Seja bom aqui Talvez eu tenha que Inevitavelmente Levar o Antonin É impossível Talvez seja inevitável Que eu tenha que levá-lo Ele tá sem munição? Sério? Que estranho A metralhadora Ah, tá com ela Ok, então eu não vou levar mais ninguém Talvez mais um Também não dá pra levar granadeiro Vou levar mais um fuzileiro então Dois fuzileiros pra poder pegar os caras de Pra poder pegar os caras Pelas costas E fazer a missão Mais facilmente aqui Sai isso aqui Entra Fó GG Vamos lá Não dá pra levar 10 Mas dá pra levar um grupo bom aqui Dobre Nevidí, že jsme tady Bude lepší Když to tak zůstane co nejdéle Vlak se zlatem je velmi dobře zabezpečen A ve městě je silná posádka Takže rudí si starosti nedělají Ale nenechte se mílit Zemřou dřív Než se toho zlata vzdají Takže se dostaňte na nádraží Rychle a tiše Pokud budete muset bojovat Udělejte to bleskově a efektivně Ok Ok Será que consigo derrubar os dois Com o drap Aqui? Oh, travada Oh, travada A Meu deus Deu uma travada, galera Já começou bónu Já começamos bém Deu uma travada Ferrada, ali, que eu nů consegui agir A za UI mám pozíciu Tá vendo, vocês não compartilham os vídeos. O canal não consegue receber upgrades. É culpa de vocês isso. Eu vou mandar você lá pra baixo. Vou mandar a metralhadora com ele. Granada. Tá, tem que destruir os caminhões. Só que é o seguinte, destruir caminhão sem visão é impossível, né? Um sniper aqui, outro sniper aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos entrar em stealth pra gente poder ver. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nenhum. Parabéns, senhoras. Tá, tá. Vamos entrar com o risco. Então eu estou indo. Vamos fazer um brilho e efetivamente. Jsou amigos! Por exemplo, é para o hotel. E devemos ser preparados por 10 minutos. Isso não foi para nós. Mas se nós queremos ver, nós devemos ter cuidado com a atenção. Eu vou fazer isso, cara. Sim. 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 Agora a gente tem que fazer a missão no tempo certinho. O que me deixa puto é o cara que estava aqui que me viu, doido. Dile rozkazu. Necítel! Ano. Ano, pane. Vidím, necítelé. Schovám se. Ó, mais um merda ali. Já era. Idú dokrytu. Tocou alarme de novo, cara. Necítel spustil popla. Aše rozkazy, pane. De novo. Dile rozkazu. Vão matar os caras de novo aqui. Ujdu. Předemlou se nescovájo. Předemlou se nescovájo. Předemlou se. Předemlou se. Předemlou se. Předemlou se. Ano. Necítelé to na mě. Předemlou se. Předemlou se. Tímcova. Důstup a completá droga da misão, cara. Rozumím. Rozumím. Ano. Postarám se o to pane. Oito minutos. Připraven pane. Nepředeml. Připraven. Ano pane. Vámbora. Dá pra completá. Už du. Não é impossível, não. Samozřejmě. O que o jogo manda proteger o Tren de Ouro? Não é para roubar o trem? Vamos lá, prepara aqui a zona da morte. O que é que eu não vou? Aráto, vrát se! Vrát se! Vrát se! Poslouká! Posloukám! To nejde! Váši rozkazy? Ne, to asi ne, pane. Poslouká! Ano, pane! Presúvam-se! Beleza, matamos. Seis minutos, galera. Skriem-se! Não pode desesperar, senão dá merda a missão. Rozumiem. O que eu não quero é morrer aqui com nenhum personagem. Morrer aqui... Poder a rozkazu. Depois de ter chegado tão longe. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou ter que lutar contra esses caras, que estão patrulhando aqui. Ou eu tenho como passar por aqui sem lutar. O cara me viu, já era. A porrada vai... Tiroteio vai estancar aqui, galera. Quatro minutos, acho que dá. Vamos vir pra cá. Vamos pegar o metal aqui, dá pra ir todo mundo pra cá, vamos lá. Ano, pane. Vídu do krytu. Jakoby se stalo. Dle rozkazu. Vidím, depřítele. Rozumím. Vídu do krytu. Devagar, devagar, o cara lá. O cara não consegue pegar a gente, ele tá checando o lugar que a gente já teve. Rozumím. Rozumím. Vidím, depřítele. Samozřejmě. Samozřejmě. Vídu do krytu. Připravenější už nebude. Ano, pane. Dle rozkazu. Vidím, depřítele. Zaujímám pozici. Snad to bude stát za to. Rozumím. Bele, za třes minut, vám bora. Nepůjde, čaká. Pane. Jdu do krytu. Nepřítel. Kto z těz? Dle rozkazu. Vrát. Připravený. Krijem se. Pane. Připravenější už nebudu. Pane, 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 pane! Nepřítel zpustil poplach. Hledám kryt. Ty nejadej. Plach je teraz náš. A zlato těž. Tohle asi rudé neodradí od toho, aby se nás pokoušeli zabít. Spíš naopak. Zadím, depřítele. Prepářte se, aby se nás pokoušeli zabít. Hledám kryt. Víte, vám apanhar. Ou nám. Vai vim inimigo de todos os lados, agora. Como que ať vám připravený? Vám připravený. Vám připravený. Rozumím. Poslou, kampané. Předemlou se neschováš, rochu. Poslou, hledám kryt. Ano. Už idem. Ó, o merda jogou a granada aqui. Vám vim pra cá. Metralhadora pra cá. Ano, pane. Ah, eu vou deixar a médica aqui. Ano? Vim o sniper aqui, fazendo zona da morte. Připravený se na potičku a ne ustupujte. Agora, eu vou pegar eles pra cá. Bota pra cá. Připravený. Não vai vir ninguém por aqui. Aparentemente. Víte, mě přijáš. Ah, tá vindo um. Připravený. Připravený. Tá funcionando. Sniper. Připravený. Vou jogar a granada ali. Rozkazy? Tá funcionando. Checam na rozkaze Pripravani Vigim o zidlo O que vovam? Vigim, tem criatelha Nossa, tem um caminhão? Vou explodir o caminhão Nossa, que trabalho Criatelha Eu vou mirar pra cá, falta um minuto A gente vai conseguir defender isso aqui Checam na rozkaze Připraven, pane Zde Zaujímam pozici Vigim, neprítele Ano Vážu granáte Zde To nejde Vídu dokryto Morreu Puta, miada Schovám se A mulher aqui desmaiou Ano, não é impoze Eu vou curar o granadeiro Ainda bem que a gente tem uma médica no grupo, cara O maluco jogou granada na mulher aqui Ele acabou com ela, doido Pobídejte O trebuje Pomoc Ainda bem que a gente tem um minuto É só um chão Estou preparado Estou preparado Olha só Ainda bem que eu Estou preparado Estou preparado Aparece Dei Estou preparado Estou preparado Muita posição. Rozplastou. Poslou. Já não ímãm posição. Poslou, kam? Alguém desmaio. O nosso fuzileiro não desmaio. Pane! Como se fosse. Mámo na moça. . Doh, jude do Critú Tem mais para todos. Um momento, não ferram! 氏 que é por nós. Afe, eles são muito... mas eles foram melhorar o dinheiro. Se você tem que ter o Zlato comemos é, você pode ter o caminho para o ed starko da Vladição. Seu que no... Afe, afe... Afe... Aqui acabou, não acabou? Cara, a gente conseguiu, galera A gente tomou uma bela de uma surra Mas a gente conseguiu A gente quase perdeu um fuzileiro Ele ficou tipo super lesionado É isso Se eu pegasse uns lutes aqui Combustível Será que conseguiu catar uns negócios antigi? Vamos ver o que está dentro E agora é o meu E agora é o meu E agora é o meu Ok, eu vou lá Aí, vamos lá Cateu uns recursos Cara Nível máximo, nível máximo, nível máximo Upa, você Upa, você Upa, você Aí sim, hein Não tinha objetivos Para fazer Que não fossem os objetivos dados Para a gente, né Eu não achei nada secundário Por aí Munição gasta É Valeu a pena Com o ouro protegido Seu trem se aproxima da estação E novo Nikolevski E os soldados Passam uma visão geral da situação Aos oficiais a bordo De repente você repara Que há um grupo de soldados Do exército branco perto E entre eles um rosto familiar Será que é Belove? O que significa isso? Major, capitão Todos fiquem calmos Houve uma mudança de planos O capitão Belove sinaliza Seu conselheiro Fica entre vocês Enquanto os soldados Dele levantam os rifles Major, logo depois que você partiu Mais soldados nossos chegaram Recebi ordens para deixar meu posto E vir para cá O mais rápido Possível Estamos aqui para proteger a estação E o ouro Entendo Entendo bem Entendo Bem, estou surpreso De colocarem vocês No comando de uma missão dessas Belove está claramente confuso Você vê as bochechas dele Ficarem vermelhas Um momento se passa E um sorriso constrangedor Surge no rosto dele Mas ele não consegue olhar Ninguém nos olhos Em vez disso Ele vira o rosto E tira um telegrama do bolso Ele prossegue lendo Ajude a legião Da tchecoslovaca Ofereça apoio Na jornada Até Vladivostok Ofereça provisões A seu critério Responda Responda Resposta rápida General Boris Resposta rápida General Boris Rodzianco Meu Deus do céu Passarei essa mensagem Quando você entregar A reserva de ouro nacional Aos meus homens Caso contrário Não vai a lugar nenhum Langer assume Um tom orgulhoso E ousado Nós legionários Mantemos nossa palavra Belove Mantemos mesmo Então está decidido Cuidaremos do ouro Para que você possa Continuar sua jornada Agora enviarei Essa mensagem por fio Também sou um homem de palavra Lembrarei da sua promessa Belove Mais soldados brancos Aparecem E você ordena Que seus legionários Os levem até o ouro O trem designado Para coletar Essa carga Precisa Deve chegar a qualquer momento Acabou o capítulo Zabavení Zlata Rudím Mělo stačit k tomu Aby nás Bílí Nechali na pokoji Ale jejich Požadavky Pokraçovali Jelikož se průběh Války obracel Proti ním Byli čím dál Zoufalejší A my byli Téměř donuceni Podělit se O zbraně a zásoby Takže nám Skoro nic Nezbylo Dokonce jsme byli Nuceni Přijmout I civilní cestující Nikdo se nedokázal Shodnout na tom Co souzač Ani proč Potřebují naši ochranu A od naší Prozatimní vlády Jsme žádné Informace nedostali I když to byly Její rozkazy Všichni však Věděli Že nám to Pravděpodobně Způsobí Podíže Já osobně Jsem špatně Odhadl Jak velké É, capítulo 5 Quantos capítulos Será que faltam Pra zerar, hein? Será que faltam Dois ou três? Nossa tripulação Tá aqui Ainda inteira Um pessoal Bem quebrado, né? Dá pra ver aqui As patentes dos caras Os caras Tudo nível alto Vám lá Rozkazy, majore Upřímně si nejsem jistý Co si o tom budete myslet Máme zastavit Na stanici Jurga Čeká tam na nás Nějaká žena Paní Demidová Cestuje s pěti dětmi A jedním mužem Z nějakého důvodu Jsme byli požádáni Abychom je vzali sebou A bezpečně je doprovodili Až do Nížnou Dinsku Víc toho nevíme Odpověděl bych jim Ale už jsme dostali Rozkaz, abychom se Po podrobnostech nepídili Netřeba říkat Že je to velmi neobvyklé Doporučoval bych Postupovat opatrně A zeptat se Paní Demidové Na okolnosti její cesty Něco mi na tom Prostě nesedí Rapaz Que lugar Que lugar é esse Que estamos Floresta Bosque Temos que Chegar a uma A uma tal Senhora Demidova Yurga Não, peraí Yurga O objetivo O meu trem Tá aqui Ok Vamos ver o médico Primeiro Nossa Senhora Doutor Cura meus amigos Beleza Ele curou Todo mundo, né Parece que Ele curou Todo mundo Olha só Temos comerciante De vagões De trem Vagão De oficina Ou Vagão De cozinha Oficina Ou cozinha Eu acho Que o vagão De oficina Ele dá Ele faz Com que A gente Possa Ter Como é que Eu posso Dizer Mais munição Talvez Ele craft Munição Um vagão De oficina Tô na dúvida Agora Talvez seja Bom ter Um vagão De oficina Talvez ele faça Granada Ele faça Coisas Importantes Comida Eu não vou Conseguir Comprar Será que Eu vou Conseguir Comprar Deixa eu ver Eu acho Que dá Acho que dá Nossa Falta pouco Pra comprar O vagão De oficina Vou dar Mais um pouco De combustível Pra ele Aqui Agora dá Pronto Temos um Vagão Não dá Não tem espaço Desgraça Deixa eu ver Não tem espaço Será que A gente Devia Se desfazer De um Vagão Deveria Deveria se desfazer De um vagão Aparentemente Deixa eu pensar Aqui Ou devia Só comprar E guardar Será que se eu Me desfizer De um vagão Alguém vai ter Que descer Cara Estou Ah Eu fico Faltando Soldado Meu Deus do céu Vai ficar Faltando Soldado Ih Carai Ferrou Galera Não Vamos poder Comprar O vagão Que a gente Quer E eu Não vou Poder Me livrar Deixa eu ver Se eu Vou poder Me livrar Dos soldados Aqui Eu tenho Como mandar Embora Eu não sei Como é Que eu faço Pra mandar Embora Um soldado Ih Jogo Troll Cara Tem algum Botão Que eu aperto Aqui Pra mandar Embora Não tem Como Mandar Embora Não tem Um Botão Sem Rações Não tem Botão Pra mandar Embora Cara Não tem Como Mandar Alguém Embora Da Tripulação Tipo Eu vou Ficar Eu simplesmente Não vou Poder Comprar O que Eu quero Ai Droga Vamos Comprar Kit Médico Então Primeiro Socorros Aqui Pronto E vamos Continuar Vamos Guardar Dinheiro Pra Comprar Arma Agora Simbora Deixa eu Vim Aqui no Vagão Hospitalar Vamos Ver Que a Gente Pode Colocar Aqui Você Você Exaustão Não sei se Esse cara Vai Precisar Mas Vamos Lá Definitivamente Precisa De Alguém Pra Você É o Podini Ótimo Esse Bônus Que o Cara Pegou É Perfeito Pra Cobertura Ele Nunca Vai Morrer Pra Pra Metralhadora Agora Por causa Desse Cover Que ele Pegou Deixa Eu Pausar Aqui A Destreza Vontade Pegar Vontade Que Sua Feta Mira É o Seguinte Madeira Eu Preciso De Madeira Quem é Que eu Posso Mandar Pra Floresta Qualquer Um Desses Caras Aqui Pode Ir Pra Floresta Mas Olha Só Tá Todo Mundo Cansado Aqui Eu Não Posso Mandar Ninguém Nossa Senhora Deixa Eu Ver Aqui Aqui Eu Posso Mandar Você Eu Vou Tirar Você Vou Deixar Só Ela Vem Você Velho Ih O Cara Tá Sem Arma Tá Sacanagem Né Que o Cara Tá Sem Arma Esse Aqui Tá Curando Ele Tá No Negócio De Medicina Vem Esse Cara Aqui Então Eu Tenho Que Fazer Os Caras Descansar Não Dá Pra Levar Todo Mundo Toda Hora Essa Mulher Também Tá Trabalhando Ela Não Tava Trabalhando De Médica Essa Mulher Não Era Médica Essa Mulher Era Médica Ela Era Pra Estar Trabalhando Lá Não 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 tem Como Levar Os Personagens Que Eu Quero Eu Não Vou Atrás De Madeira Não Que Se Dane Eu Não Vou Ficar Indo Atrás De Madeira Nenhuma Quando Eu Puder Criar Um Grupo Eu Crio Um Grupo Por Enquanto A Gente Só Vai Direto Deixa Os Personagens Se Curarem Aqui Esse Aqui Tá Com Uma Lesão Ferrada Nossa O Vigor Do Cara Nunca Vai Tá 100% Mano Esse Cara Tá Ferrado Esse Cara Tá Tipo Muito Machucado Eu Tô Com Um Grupo Tão Machucado Que Eu Não Sei O Que Fazer Aqui Se Eles Conseguem Ir Em Alguma Missão Eu Acho Que Não Consegue Não Cara Complicado Batedor Cozinheiro Pegar Engenheiro Vai Vou Pegar Função De Combate Que Essa Mulher Não Ela Tem Pouca Carisma Pouca Forma Ela Não É Um Soldado Muito Bom Eu Definitivamente Vou Precisar De Comida Ao Chegar Na Estação Você Logo Sente Um Grupo De Três Homens Secretamente Te Observando Eles Estão Conversando Entre Si Parecem Julgar Seu Caráter Estão Se Preparando Para Algo Mas Não Parecem Estar Armados Um Deles Sinaliza Com a Cabeça E Vai Até Você Os Outros Dois Os Seguem Nervosos Seus Soldados Ficam Imediatamente Alertas E Prontos Os Homens Continuam Se Aproximando De Repente Eles Levantam As Mãos E Se Ajoelham Sou O Oficial Do Exército Vermelho E Aqui Declaro Que Nós Três Queremos Nos Render Olhem ao redor Apreensivamente Está Claro Que Temem Retaliação Imediata De Qualquer Apoiador Dos Vermelhos Que Está Perto Temos O Direito De Sermos Presos Sem Medo De Sermos Feridos Por Favor Ajude Nos Em Troca De Nossa Cooperação Tirem Eles Daqui Vamos 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 Respeitar A Convenção Você Diz A Eles Que Não Está Disposto A Fazer Prisioneiros E Os Atos Chegarão Aos Oficiais Em Comando Seremos Executados Imediatamente Apesar De Termos Nos Juntado A Revolução Por Motivos Ideológicos O Que Estão Fazendo Agora Não Condiz Com Aqueles Ideais Só Tomaram O Vilarejo Para Nos Fazer Lutar Por Eles Nossas Famílias Estão Em Risco Veremos O Que Pode Ser Feito A Respeito Eles Parecem Surpresos Foi Um Ato Vilarejo Há armas Lá Suficiente Para O Setor Inteiro E O Prefeito Está Disposto A Resistir A Vermelhos Com A Sua A Sua Ajuda Ele Provavelmente Sabe Mais Segredos Dos Vermelhos Basta Ô Loco Ok 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 Então Tem Missões Para Serem Feitas Aqui Deixa Eu Montar Um Novo Esquadrão Vamos Lá Você Você Está Curando Ali No Hospital Acho Que Vou Tirar Você Vou Tirar Você Que Seu Lugar Não É No Hospital Não Seu Lugar É Curando Ninguém Não Não Tem Mais O Que Fazer Aqui Cura Eu Não Vou Levar Cura Com Esse Velho Aqui Não Porque Não Vai Dar Muito Certo Não Deixa Eu Ver Um Snooper Vou Levar Esse Cara Aqui Esse Cara Parece O Superman Da Jovem Pan Ele É Nível 1 Não Precisa Levar Soldados Experientes Na Próxima Missão Se Tiver Caramba Eu Preciso De Metralhadora Galera Agora Que Eu Tô Vendo Eu Tenho Um Monte De Personagem Metralhadora Que Tá Sem Metralhadora Para Usar Tem Um Monte De Personagem Que Simplesmente Não Tem Arma Beleza Eu Esses Caras Aqui Vão Fazer Missões Aqui Vão Vim Aqui Comprar Coisas Aqui Embaixo Tomara Que Tenha Munição E Coisas Para A Gente Pegar Aqui Aqui No Lago Definitivamente Esse Grupo Seria O Melhor Mas Eles Estão Todos Machucados Né Aqui Nesse Comerciante Só Tem Coisa Coisa Ruim Vamos Fazer O Seguinte Nosso Trem Tá Meio Ferrado Né Vamos Fazer Uns Reparos Aqui No Trem Tira Você Que Você Tá Cansado Vamos Lá Aqui Demora Mais Pro Pros Inimigos Atacarem Né Olha Só Um Monte De Comida Mas Eu Não Quero Comida Eu Não Quero Qual Que É A Comida Que Ajuda Na Recuperação Fartura Não Fartura Não É O que Eu Quero Mas Um De Golache Golache Ajuda Golache É a Comida Que A Gente Precisa É A Sopa É A Sopa Da Velha Lago Eu Não Vou Mandar Ninguém Pro Lago Agora Eu Vou Mandar Esses Caras Aqui Lá Pra Cima Pra Vasculhar Em Cima Enquanto O Pessoal Ele Se Recupera Aqui Tem Um Pessoal Que Tá Se Recuperando Muito Bem Dá Pra Ver Os Caras Andando Não Dá Vamos Parar O trem Aqui É O Seguinte Só Tem Uma Maneira De Melhorar A Recuperação Dos Caras Que É Dando Upgrade Mas Não Funciona Né Não Tem Não Tem O Fazer Aqui Reduz O Dano Que O Vagão Recebe Aumenta A Capacidade Isso Aqui Eu Deveria Ter Eu Deveria Ter Isso Aqui Upado Pra Poder Pra Poder Fazer As Coisas Que Eu Queria Né Tira Você Agora Eu Fiquei Sem Madeira Droga Eu Vou Fazer Essa Missão Bem De Maneira Bem Tranquila Lugar Tava Vazio Acharam Uma Adega Com Carvão Adega Com Carvão Não É Legal Não Bosque É Só Pra Pegar Lenha Vamos Lá Vou Redirecionar Vocês Pro Bosque Enquanto Isso Eu Vou Mandar Acho Que Eu Já Vim Aqui Né Será Que Não Tem Ninguém Que Possa Mandar Na Floresta Não Os Caras Estão Dormindo Aqui Mano Trabalha Aqui Doido E Você Trabalha Aqui Desgraça Alimentando Carai O Padre Desgraçado Tá Bom Quem Pode Trabalhar Aqui Cara Meu Irmão Quem Pode Trabalhar Os Mesmos Caras Toda Hora Esse Aqui Já Tá Trabalhando Tá Esquadrão Alimentando Cara Aí Pronto Botei A Mulher Ela Pode Ela Engenheira Também Agora Deixa Eu Ver Um Negócio Aqui Aumentar A capacidade De Reboque Do Vagão É Interessante Mas A Gente Já Passou Do Lugar Já Reduz O Dano Recebido Pelo Vagão E Os Soldados Pronto Isso Aqui Vai Ajudar Isso Aqui Vai Ajudar Muito Porque Na hora Que A Gente For Passar Por Cima De Algum Obstáculo O Vagão Não Vai Sofrer Tanto Dano A Gente Vai Poder Atropelar Uns Negócios Como Tem Gente Com Tanta Exaustão Cara Terminou O Upgrade Aqui Nossa O Vagão Tá Tipo Optimus Prime Agora Caramba O Vagão Ficou Igual Ficou Igual A Porra Do Optimus Prime Cara E Os Personagens Já Se Recupera Mano Ninguém Se Recupera Cara Ninguém Ninguém Se Recupera Galera Ninguém Deixa Eu Ver Aqui Vagão Hospitalar Não Esse Aqui É O Vagão Hospitalar Como Que Ninguém Ninguém Se Recupera Cara É Foda Vem Vem Pra Cá Médica Os Caras Não Vem Pra Cá Os Personagens Ninguém Se Recupera Os Caras Não Vem Pra Cá Tá Todo Mundo No Canto Deles Pega Madeira Aqui 79 De Madeira É O Suficiente Volta Pra Cá Agora O Seguinte Lago Herbalista Não Vai Ter Não Vai Ter Comida No Lago Não Tem Ninguém Com Trate De Sobrevivente E Caçador Aqui Deixa Eu Ver Se Tem Ah Esse Velho Aqui O Velho Tem Mas Por Que 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 Eu Tô Sem Rifle Mosin Eu Tô Precisando De Um Armas Cara Tá Foda Eu Vou Tirar Um Desses Caras Aqui E Vou Botar O Velho Beleza Botei O Velho Ali Não Sei Se Vai Dar Muito Certo Não Ele Tá Sem Arma Então Meio Que Ele É Um Cara Que Vai Estar Lá Só Pelo Buff E Eu Vou Precisar De Armas Armas Vamos Lá Tem O Trait De Sobrevivente Que Pode Ser Que Ache Alguma Coisa Boa Em Florestas Talvez Funcione Com Herbalista E Sobrevivente Esse Grupo Aqui Vai Ficar Dormindo Esse Outro Tá Se Recuperando Aqui Já Já Eles Chegam Em 100% Não Tinha Nada A Moral Dos Caras Foi Pro Cacete Doido Então Vamos Lá Vamos Mandar Vamos Mandar Eles Pra Cá Pra Baixo Talvez Tenha Alguma Coisa Pra Eles Enquanto Isso Trem Em Movimento Senão A gente Tá Ferrado E O Antonin Peguei Excelente Pra Ver Quando É Seguro Procurar Cobertura Olha Só Aumenta A eficácia De Cobertura Agora O Antonin É O Perfeito Metralhadora Esse Aqui Não Morre Mais No Cover Agora Sim Meus Soldados São Tudo Recuperados Só Tem Três Cansados Família Misteriosa Você Chega No Impressionante Prédio Da Estação De Yurga Após O Desembarque Uma Mulher De Meia Idade Enrolada Em Um Grande Cachecol Corre Em Direção A Um Dos Seus Soldados Você A Ouve Mencionar Seu Nome E O Soldado Gesticula Em Sua Direção Ela anda Determinadamente Até você Empurrando os Legionários No processo Você está no Comando Desses Legionários Meu nome É Maria Deminova E Creio Que Você Tenha Ordens Para Transportar Minha Filha Até Eu Não Vou ler O Nome Disso Com Uma Voz Composta Em Olhar Sério Ela projeta Uma Presença Inabalável Sim Estou No Comando E Essas São Minhas Ordens Você Escutará Essas Ordens Disseram Que Você Seguiria A Ordem Sem Questionar Seu Governo Provisório Me Asegurou Disso Ainda Cedo Para Sou Soldado Um Legionário Porque Você Precisa De Uma Escolta Armada De Um País Estrangeiro Um Homem Chamado Rinek Bergler Alegou Ser Um Representante Do Seu Governo Se Quiser Manter A Promessa Desse Homem Por Favor Vamos Indo Agora Mesmo Estamos Prontos Para Entrar No Seu Trem Não Até Você Nos Contar O Que Está Vendo Somos Uma Família De Sete Precisamos De Ajuda Nascemos Na Rússia E Morreremos Na Rússia Mas Não Aqui E Não Hoje Major Conheço Bergler Se ele Acredita Que Devemos Ajudá-la Para Men O Suficiente Sugiro Que Obedeçamos Certo Mas Não Estou Feliz Com Esse Acordo Nada De Olha Se Não Fosse Por Pérgula Eu Diria Que O Governo Provisório Enlouqueceu Tudo Que Nos Resta É Fé Major Estou Me Perguntando Onde Exatamente Uma Família De Sete Dormirá Eu Não Tenho ideia Maria Alexei Marido Dela E Seus Cinco Filhos Quatro Meninas E Um Menino Você Observa Seus Soldados Que Os Ajuda Subir No Trem Seu Conselheiro Ajuda Para Você Com Seriedade Claramente Atordoado Pela Situação Ele Olha Para Mim É Mano Um Monte De Gente No Trem Agora Como É Que Vai Ser Deixa Eu Ver O Que Tem Aqui Comerciante Não Tem Nenhuma Arminha Aqui Tem Nenhuma Arminha Para Comprar Aqui Nesse Lugar Cigarro Olha Cigarro Ajuda A Recuperar Moral Vou Comprar Um Cigarrinho Café Acho Que Eu Comprar Também Vai Por Que Não Pronto Coffee Coffee It's Important Esse Cara Aqui Tá Indo Pra Cá Ah Lá Sobrevivente Trigor Herbalista Comida E Ervas Vão Pra Cá Agora Na Na Real Não Voltem Pro Trem Enquanto A Gente Vai Seguir Adiante Eu Não Vou No Bosque Ali Tem Floresta Bosque Tem Uma Missão Bem Ali Pra Fazer Acho Que Tá Todo Mundo Recuperado Pegamos Zona Da Morte Caramba A Gente Tá Upando Uns Personagens Bons Aqui O Negócio É O Tempo Agora Né Pera Que Que Aquilo Ali Ah Tá Agora O Mapa Tava Me Bug Tem Um Monte De Soldado Ocioso Parece Que Tá Todo Mundo Bem De Saúde Agora Antes Tava Todo Mundo Quebrado Ah Esse Cara Aqui Tava Tudo Quebrado Antes Deixa Eu Ver Um Negócio Aqui Saco De Dormir Vamos Lá Tira Você Tira Você Eu vou Deixar Só Os Mais Fortes Aqui Sai Você Zelador Sobrevivente Eu acho que quem tem sobrevivente é esse cara aqui né Não Esse cara é caçador O que é sobrevivente aqui? É o maluco da granada? Sai Caçador Sai você Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá alimentando fogo? Não Eu preciso de alguém que tenha invasor Esse aqui sai Beleza Eu tenho que usar esses cara pra invadir casa É isso Esses aqui pra Pra invadir casa Definitivamente São esses aqui que eu vou mandar Vai você junto Tá A toa vai você junto Pronto Esses aqui são pra invadir casa O resto é pra fazer missão Vamos lá Invadam aquela casa ali Bosque Não sei se vale a pena Floresta Vale a pena mandar um grupo Deixa eu ver aqui Esses aqui eu não vou mandar Esses aqui estão descansando Beleza Montei um grupo de caça Vamos andar pra floresta ali em cima Aqueles caras ali embaixo Não vão chegar a tempo No nosso trem não Deixa eu parar o trem Vai Viajar à noite É uma coisa não muito inteligente Esse cara aqui pode ser o que? Fuzileiro, granadeiro, trabalhador Acho que ele vai ser trabalhador Trabalhador é um traço muito útil Talvez eu deva esperar um pouquinho Vamos lá Fizemos uma busca Caçador ativou 21 de comida 21 de comida não é ruim não Tem alguém vindo pra cá? Agora eu tô em dúvida Acho que eu vou mandar Esse grupo aqui Vou mandar esse grupo Que foi lá pra cima Pra cá Pro lago Pronto Tem um pessoal já cansado Já doido Beleza Basculha a casa aqui Que eu quero o item Deixa eu ver um negócio aqui Preciso dar upgrade nos vagões Tem vagão que não é confortável pra recuperar Eu vou dar mais um upgrade no vagão de médico Pra gente se recuperar com mais camas Locomotiva tá sem trabalhador E você pra cá bigodão Bigodão de respeito Beleza Beleza Zelador Trigô Pegamos carvão E comida Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Volta pro trem Chegou aqui Vasculha o lago O nosso padre O pôr de nível O padre não pode ter função de combate Mas é muito útil Olha isso cara O padre não pode ter nada Ele pode ser engenheiro Tudo Mas ele não pode ter Nenhuma função de combate Ele pode ter tudo aqui Cozinheiro Tudo Menos combate Eu poderia ir ali em cima Com apenas 5 personagens Vamos lá Vamos montar um grupo Pra ir ali em cima Fazer a missão Esses aqui estão a caminho do trem Esses aqui estão descansando Eu acho que eu não vou usar Esse grupo aqui não Definitivamente Eu não vou usar esse pessoal Que eles estão descansando Você vem junto Essa aqui tá alimentando fogo Esse aqui tá à toa Vem Tá à toa Vem maluco Passa o silêncio Eu vou levar uns caras Nível baixo Beleza Eu vou levar esse grupo aqui Mesmo ele sendo um pouquinho Mais fraco Vai ser uma missão Um pouquinho difícil Porque um dos personagens Não tem munição Mas a gente dá conta Nossa Não tinha peixe Que merda Cara E Isso é sacanagem Cara Volta pra cá Então Vamos lá Seus soldados Seus soldados se aproximam Do vilarejo Pelo noroeste Qualquer ideia Sobre aproximação Por outra direção É inútil Os vermelhos Estão praticamente Em todo lugar A casa do prefeito Fica bem no meio Do vilarejo O pier Com as caixas Que deviam conter as armas É visível no caminho Até a casa Esse deve ser Seu primeiro alvo Graças às informações Que você tem Sobre a movimentação Das patrulhas Dos vermelhos Seus soldados Poderão chegar Na primeira casa Do vilarejo Despercebidos Alguns soldados Parecem nervosos Se você for lá Verá vermelhos Por toda parte Esse é o último momento Em que você pode voltar E deixar o vilarejo Vamos lá Let's go Poderáme se I na Molo Určitě tam bude Nádherná Příroda A arzenál Zásob rudých Eu sigi Už jdu Essa vai ser Uma missão Difícil Por quê? Nosso médico Tá sem munição Então é menos Um personagem Dando tiro Vamo vim devagar Aqui Vamo se esconder Aqui no canto Pronto Tô invisível Aqui Eu vou usar O meu Meu personagem Aqui Beleza Tá todo mundo Invisível Aqui Eu vou vim Pra esse lado Aqui E eu vou matar Os caras Por aqui Né Tem um cara Vindo aqui Será que eu consigo Pegar ele pelas costas Ou aquele cara Ali vai ver Aquele cara Ali vai ver O homicídio É Tá no cone De visão do cara Só que quando o maluco Vier pra cá Vamo poder bater nele Ou não Peraí Vamo me pregar Tem um merda ali Ih mano Vai ser complicado Isso aqui Peraí Eu não tenho Sniper Pra distrair Eu poderia Metralhar ali Mas não vale a pena Assim que sair do cone Aqui Ah velho Ah ele não me viu Ele Parece que ele me viu Mas não me viu Beleza Funcionou Vamos lá Morreu Vou catar todo o último Primeiro aqui Pegar aquele ponto De visão ali Antes da gente Sair explodindo Coisas Vamos capturar Aqui Eu queria Não gastar Muita munição Como é que eu vou Fazer isso aqui Sem gastar munição Nossa 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 O outro lado Do rio Tá cheio De inimigo E ouviram Alguém ouviu a destruição Da Da parada Vamos esconder Vamos esconder aqui Preparar uma Posloucham Uma emboscada Aqui Ano Ano Zauímam pozici Bajoneta Os traidores Os traidores do exército Do exército vermelho Deram uma boa dica Pra gente Agora como a gente vai Entrar no vilarede Pela frente Não dá Pra cá Acho que dá pra Vim por aqui Dá pra ir pela água Ali Porque pela frente O negócio vai ser complicado Parece que dá pra passar Por aqui Ano Pane Beleza Um vê Um vê o outro Aí é foda Não temos a chave Pra ver o prefeito Vamos ter que dar Um jeito de passar Mirar a metralhadora Ali Beleza Morreu geral Metralhadora É muito bom Cara Metralhadora É ó Perfeito Fazer uma emboscada Não dá pra fazer Emboscada Sem metralhadora Ah mano Mas vocês estão de palhaçada Comigo né Os cara Como é que vocês foram Vistos aí Idiotas Eu vim pra cá Quietinho Não tem visão Droga Agora tem aqui E eu vou vim pra cá O que que eu vou fazer Aqui Eu vou meter tiro De Petralhadora Ali Escondi no mato Não precisou não Caramba Que sorte Que sorte a minha Cara Pensou que eu fosse precisar Metralhar os caras Aqui Mas não precisou não Presúvam sa Áno pane É um kit de reparos ali Munição de ripley Aquele cara não vai me ver não É um mitralhar Não tem um efeito Ok, obtém os documentos. Tá bom, prefeito. Ok, meu caro prefeito. Eu acho que essa é uma daquelas missões... ...que a gente completa. E ganham um monte de coisa boa no final. Eu quero pegar esse kit de reparos aqui. Tá com cara, acho que vai ser útil, né? Našla sem opravářskou sadu. Ano, pane. Poço. Tento My best way to負? Je minha확уть. Duham, sidewalk Steve. Da že je firma? Rozumim. Änno! Ja trujajno, pane. Necritz! Spraven, pane. Esse cara tem mais um aqui embaixo Vem, maluco Não, 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 não O outro cara me viu Vou me esconder aqui Ele tá me procurando Ele tá me procurando, ele tá me procurando Eu tô no meio do mato aqui Vem, doido, vem Ó Perfeito Tem uma ponte pra cá Por que que tem essa ponte pra cá, hein? Tá bom Depois eu vejo isso Eu posso consertar a ponte, mas ela simplesmente não... Jasná vez Poder těchhle documentos, zde mají rudí v plánu opravovat poškozená vozidla V opravě je právě jeden nákladák a jeden tank Také je tady seznam dalšího jejich vybavení Dá pra jení těžké dělostřelectvo Hmm, a výbúšněne Díky ním bychom mohli věřídit ten tank Počuva Už idem Dá pra jení vim por aqui agora, ó Vám vim por esse lado aqui Vám Ano, pane Nechajte to na mě Consertar essa ponte Ó, filha da puta Připraven, presuvam se Tá indo pra onde? Připraven, pane Postaram se o to O cara tava dando a volta Que nem um louco Zde už du No, precisamos Idu do krito Dar um disparito, galera Ano, pane Hned tam budu Vidím ne přítele Připraveni Hledám kript Vamos ficar aqui bem no estéreo Olha o cara aqui Olha o cara, o cara, o cara Tem um cara consertando o tanque ali Eu vou desativar a parada de reforços deles Isso vai atrapalhar mais eles Ah, o cara consertando o tanque consegue me ver Por trás do tanque isso é muito errado Tem um cachorro ali dormindo Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer Explodir aquele tanque ali E depois meio que ficar Ficar de boa aqui Deixa eu ver Tem uma patrulha enorme aqui Não dá pra pegar o tanque não? Agora que eu tô pensando Será que dá ou não dá pra pegar o tanque? Essa é uma daquelas missões difíceis Acho que eu deveria ir lá na frente primeiro Vamos fazer o seguinte Vamos vir por esse lado aqui Tem dois caras E tem três Meu Deus do céu Eu não posso iniciar combate de qualquer lado Nossa, olha a patrulha Vai ser difícil isso aqui cara Patrulha indo e voltando Será que eu deveria matar esses caras aqui? Deixa eu pensar Acho que vale a pena matar os de cima Porque eles podem ouvir Os de baixo eu não tenho certeza Mas os de cima talvez tenham que morrer Porque eles vão ouvir Ô filha da puta Por que você tá indo pra aí? Caramba, ali aquele cara do canhão é um problema Mano, essa patrulha vai passar aqui pela gente cara Dá a volta doido Vai embora Ela subiu Vai embora patrulha Maluco, essa missão vai ser difícil Não, não Puta merda Deu tudo errado Fizemos tudo errado aqui Os caras não estão matando Os caras não estão matando Olha que interessante Olha isso Olha isso aqui Não mataram cara Sim, sim Olha isso Eu vou... Não vou... Para não Um ponto Não vou... Um ponto Um ponto E aí Um ponto Um ponto Um ponto Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde está a gente? Não dá de ver ninguém aqui! Não dá de ver ninguém aqui! Poslou! Priterapeu! Meu Deus! Meu Deus! Deu tudo errado! Vamo vim pra cá! Vai dar certo agora! Tecnicamente falando, vai dar tudo certo agora! Vamo metralhar esse cara aqui! Boa! Deu certo! Eu vou dizer pra vocês que isso foi a coisa mais estupidamente louca que eu já fiz! Vamo lá! Esse cara aqui tem como curar! Eu vou me topar! Vou topar ele! E a gente vai... Tecnicamente tá mais seguro agora pra atacar esse lugar aqui! Eu queria pegar o tanque! Mas eu vou ter que destruir! Não tem como pegar ele! Nossa! A gente tá curando o cara, mas vai demorar... Tá curando! Vamo lá! Cura eu agora! Eu não tenho munição de pistola! Nem granadas! Eu vou ter que fazer o seguinte! Ahm... Á... Áno, pane! Presúvam-se! Devagar! Už jdu! Esse cara tá ferido, mas vai ter que ser desse jeito! Beleza! Todo mundo em stealth! Vamo lá! Tomara que a patrulha não apareça! Se a patrulha aparecesse... Pudeu! Não matou! Vamo ficar invisível aqui! Hum... Apareceu a patrulha também! Aí é foda! Apareceu a patrulha! Už jdu! Será que dá pra atirar ali? Não! Não, gente! Velho! Por que que atirou errado, cara? Não! Por que que tá me vendo aqui? Não! Não! Vá cheiro escase! Vá cheiro escase! Vá cheiro escase! Checam na roscaze! Tá no HQ! Ok! Vá cheiro escase! Trocar o alarme.. Noisher nooitVara... Vá cheiro escase! E aí A CIDADE NO BRASIL Vai ser difícil matar esse cara aqui. Tá funcionando. Tá tomando o tiro. Boa, morreu. Vamos vim pra cá. O cara tentou correr. Maluco. Vamos matar ele aqui. Ele vai tomar um tiro pelo flanco aqui. Boa, morreu. Cara, que loucura. É o seguinte. Cura o cara de novo. Pra ele não morrer. Vamos lá. Sim. Nossa, o tanque não explode, cara. É impressionante. Parece que o problema principal aqui... Não. Corre. Meu amigo, tem um cara ali... Rozumiem. Mãe, cara. Cara tá mirando na gente. Áno, pane. Idem do útoku. Não vai matar. Áno, pane. Maluco, eu não acredito nisso. Budeš v pohode. Připraven, pane. Não matou... Não matou o cara a tempo. Quatro retardados atirando. Não mataram o cara a tempo, não. Dostal sem to. Se não levantar esse cara aqui... Caramba, que missão, cara. Eu não acredito que a gente tá conseguindo fazer essa missão, não. Tá muito difícil aqui, velho. Tá difícil de acreditar que a gente tá conseguindo. Se é que a gente tá conseguindo, acho que a gente não tá conseguindo, não. Eu acho que tudo isso é uma ilusão. Explode aqui. Sabe o que faltou aqui? Um granadeiro. Faltou nessa missão aqui, galera. Um granadeiro teria resolvido... Todo esse problema aqui. Conseguimos. Conseguimos destruir tudo e vambora. Um granadeiro teria resolvido todos esses problemas aqui. Nós não teremos passado por esse perrengue se tivéssemos granadas. Mas, meu irmão... Esse último disparo no final foi sensacional. Ninguém morreu. GG. Missão cumprida no modo milagre. Medalha pra você, medalha pra você, medalha pra você. Agora é só deixar todo mundo no hospital, que vai estar tudo safe. É, gastamos pouca coisa, ganhamos muita coisa. Enquanto deixo o vilarejo, os três desertores acenam pra você. Seus rostos brilham e eles dão atenção ao fato de que seus ex-companheiros de guerra estão mortos. Com seus corpos espalhados por todo o vilarejo, devem tê-los odiado mesmo. Seus soldados ficam felizes em saber que ajudaram alguém. Dessa vez, os horrores da guerra não superam a sensação. Eles até observam a reunião entre os soldados dos vermelhos e suas famílias. Essa imagem de uma família normal, tão comum antes da guerra, parece uma fantasia distante atualmente. Mesmo assim, aqui estava. Acontecendo o meio da carnificina de um vilarejo queimado e repleto de cadáveres. Os moradores se reuniram, reuniram o que sobrou dos suprimentos dos vermelhos. Eles criaram duas grandes pilhas. Uma de alimentos e outra de munição. Metralhadora, cápsula de artilharia e outros equipamentos militares modernos. Seus soldados não conseguem carregar tudo. Então você terá que escolher o que levar. Olha. Ração a gente consegue. Eu vou pegar o de baixo. Ração a gente consegue. Vou levar equipamento. Vambora. Caramba, a gente conseguiu muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Esse cara o pôr de nível apanhou pra cacete, mas o pôr de nível. Batedor, acho que não, hein? Talvez eu pegue batedor, porque é um talento bom. Mas fora isso, pra ele ser versátil, né? Pavel o pôr de nível de novo. Trabalhador. Trabalhador. Batedor. Não vou pegar mais nada com o pavel, não. Ah, bom, galera. Eu gasto muita comida. Olha isso aqui. Eu gasto muita comida por dia. Vamos ver um negócio. Volta todo mundo pro trem. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio de último BRT pra casa.